Oi meus amigos, domingo de Páscoa e eu não poderia deixar de trazer uma mensagem, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de doçura, mas acima de tudo, trazer aqui uma mensagem de gratidão. Gratidão a Deus, esse Pai amoroso, que um dia nos enviou o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, para que nos servisse como guia e modelo. E Jesus veio e nos mostrou como fazer para retornarmos à casa do Pai. Então muita gratidão, muita doçura em nossos corações nesse dia, que possamos refletir muito a respeito desse infinito amor. E falando em amor, eu fui lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 4, que trata do mandamento maior, e lá eu encontrei uma passagem em que diz assim, Um dos fariseus, sendo doutor da lei, para tentar Jesus, ele lhe faz a seguinte pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem também nós vamos encontrar em São Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 41. Interessante, hoje pela manhã, eu estava ouvindo uma música belíssima, cantada por uma amiga minha de infância, essa minha amiga evangélica. Enquanto eu a ouvia, o meu filho aproximou-se e me perguntou quem era ela. Então, eu pude explicar a ele que era minha amiga de infância e que nós não nos vimos mais, a gente já não se encontra mais há quase 40 anos, porém, através da rede social, nós nos reencontramos, uma tem contato da outra. Então, ele ficou surpreso e perguntou, mas ela gosta de você? Porque ela é evangélica e você é espírita. Então, eu pude afirmar que sim, que ela não apenas gosta de mim, como ela torce por mim. Nós duas torcemos uma pela outra. Eu pude explicar ao meu filho que nós evoluímos nesse sentido, que nós não precisamos disputar espaço, porque o nosso coração transborda de amor, que se nós estamos trabalhando pelo bem, tem espaço para todos. Essa seara do Cristo, ela necessita de missionários, de pessoas que realmente compreenderam os ensinamentos do Mestre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Todos aqueles que estão com o coração voltados para Deus. Todos os filhos de Deus, todos nós. Todos os meus irmãos, todos nós somos irmãos. Então, quando nós começamos a compreender isso, é sinal que nós já evoluímos um pouquinho nessa caminhada. E é com essa gratidão que eu quero abraçar todos os meus amigos no dia de hoje, desejar essa doçura, desejar essa ternura no olhar e desejar principalmente que nós lembremos do nosso Pai e possamos dizer assim. Agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me das. Obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar. Que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde. Salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante de minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento nos ramos do salgueiro. As lágrimas que rolam dos olhos, dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir. Pelos surdos, eu te quero pedir. Sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz. Mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza. Que canta uma canção e o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem. Pelos que sofrem de afasia. Pelos que não cantam à noite. Pelos que não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalhem. Mãos de amor. Mãos de caridade. Mãos de solidariedade. Mãos que apertam as mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia. Mãos de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio. Rai, pelos meus pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo um pultados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. E eu oro por eles. Pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. Rai, é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposo, de esposa, de filhos e de irmãos. De alguém que lhe estenda a mão. Mesmo que seja o amor de um cão. Pois é tão triste viver na solidão. Rai, mas se eu não tiver ninguém para amar. Um teto para me acolher, uma cama para me deitar. Mesmo assim eu não reclamarei. E nem blasfemarei. Simplesmente eu direi. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Pelo Teu imenso amor. Muito. Muito obrigada, Senhor. E muito obrigada a todos pela amizade, pelo carinho. Muito obrigada por essa doçura do olhar. Tenhamos todos uma boa paz, com um bom domingo. Que a família seja abençoada. Que nossos amores estejam conosco. Que possamos sentir esse calor. Que esse abraço, mesmo de longe, Que esse abraço chegue a cada coração. E que assim seja. Que esse abraço que a família se vê. E que assim seja. Obrigado.